o pessoal tudo bem com vocês espero que sim olha só hoje vamos fazer aqui no canal não é algo extraordinário não mas é algo que no meu canal não tem e eu gostaria muito de fazer eu acho muito bonito e elegante para decorar a nossa casa entendeu e eu acho que vocês também vão gostar tem outros canais também certo então eu resolvi fazer que é aquelas decoração é de vaso tipo casca de ovo certo que vamos fazer com que um bexiga é que eu estou usando é número 7 certo aí ó vamos usar areia peneirada fina cimento peneirado e argamassa uma medida de cada certo aí você sabe o tanto que vocês vão usar de material ou seja areia cimento e argamassa aqui eu tô colocando só um pouco vou fazer uma com vocês argamassa areia cimento é igual misturar isso aqui não tem muito segredo e vamos adicionar água ó pessoal essa é a consistência da massa certo e agora a bola é essa daqui e eu já tenho uma cheia gente nessa hora aqui vamos colocar aqui em algum canto que dê pra acomodar a nossa massa certo eu gosto muito fazer essas coisas com as mãos gente nessa hora aqui vocês vão dando batidinhas e vão fazer o modelo que vocês quiserem quer que saia da sua casquinha de ovo certo ajeita ali bota no outro canto vocês é que sabe sem muitos segredos porque eu resolvi fazer isso aqui porque eu vou eu tava pensando presentear algumas amigas minhas certo então eu vi que isso aqui é uma forma mais fácil fica bonito e elegante ok aí depois desse processo aqui ó espera por 24 horas 24 horas se você se você for plantar é só fazer o furinho da drenagem aqui depois que tiver mais seco tipo uma hora você vem aqui ó e faz o furo da drenagem certo ó 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 Aí daqui, o que eu vou fazer? Só mesmo, ó, pegar o spray Aí as cores vocês que decidem em casa, certo? Já pintei aqui, vocês podem dar a escolha da cor que vocês quiserem, certo? Aí com a resina acrílica, ó Só por fora mesmo Em todas elas eu usei a tinta spray, certo? Mas vocês podem estar usando a tinta que vocês quiserem E decorar também como porta bijuteria Decorar o canto da sua casa também Quem já gostou, se inscreve no canal, pessoal Ativa o sininho para novas notificações também Vou ser avisado para o próximo vídeo Deixa um joinha E comenta lá embaixo se gostou Compartilha com os amigos de vocês Ajuda com o crescimento do canal Ficarei muito feliz Certo? Ó pessoal, como ficou o nosso trabalho Dos vasinhos imitando casca de ovo Espero muito que vocês tenham gostado Quem já gostou, se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações E você ser avisado também para o próximo vídeo Certo? Quem já gostou Deixa seu gostei Comenta lá embaixo Compartilha esse vídeo também Nas redes sociais de vocês também E comenta lá embaixo Foi um passo a passo simples Que eu tenho certeza Que vai ser de grande utilidade para vocês Certo? Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele há de permitir Beijo